Bom dia a todos. Vamos seguir pelo roteiro para o depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu queria agradecer à presidência Andréia Aparecida Gurgel de Almeida, assessora de materiais, também a comissão aqui. A relatora Maria Vicentina, membro Nelson Prestes, e os demais participantes nesse momento. Gostaria de esclarecer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem a finalidade de apurar eventuais infrações político-administrativas do prefeito municipal, praticadas nas contratações por dispensa de listações, número 65, barra 2021 e 10, barra 2022, e concorrência pública no número 4, barra 2022, contidas nas denúncias do protocolo da Câmara Municipal de Piedade, no número 759, barra 2022, pela eleitora senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer os fatos. Informo que o depoimento será gravado. Ao final do seu depoimento, será impresso um termo de depoimento que deverá ser assinado por todos nós. antes de passar a palavra à relatora senhora vereadora Maria Vicentina, informe que ainda as perguntas iniciais foram elaboradas em conjunto por todos os membros da comissão. Alguma pergunta? Ok. Podemos iniciar o seu depoimento. E passo a palavra à senhora relatora vereadora Maria Vicentina. Bom dia a todos. Bom dia a Andréia, parecida, Gurgel de Almeida. Também aqui o advogado que acompanha. Bom dia. Aos nobres vereadores, a comissão, e também aqui aos nossos colaboradores, o doutor Reginaldo, o César e os demais que acompanham lá para dar apoio a este dia. Esclarecemos que, conforme é previsto, na Lei nº 1579, de 18 de março de 1952, artigo 4, inciso 2, constitui crime fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante comissão parlamentar de inquérito com pena no artigo 342 do Código Penal. Podemos dar início aos depoimentos? Ao depoimento? As perguntas, então, foram elaboradas pela comissão. Eu faço a pergunta, se precisar repetir. Estou à disposição. Andréia, a senhora confirma o conteúdo integral dos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade sobre o protocolo CMP, Câmara Municipal de Piedade, nº 222, de 2023, em 17 de 4 de 2023? Bom dia. Sim. Andréia, em que setor você desempenha a sua função e qual é a sua função nesse setor? Compras e licitações e a sua assessora de materiais. Por que a fundamentação legal da dispensa nº 65, barra 2021, está baseada no inciso 8º do artigo 75 da Lei Federal, 14.133, de 1º de abril de 2021, segundo a publicação realizada em 15 de 7 de 2021, na imprensa oficial do município? O que é? Eu não entendi isso. Por que a fundamentação legal da dispensa? Foi a primeira dispensa nº 65, 2021. Eu não me recordo da fundamentação legal. É mais... Desculpe. Eu não me recordo. De cabeça, não. Vocês têm os autos, se quiser consultar. Sim. A referida lei nº 14.133 estava regulamentada para ser utilizada na data da publicação do processo de dispensa nº 65, de 2021? Sei que ela já existia, mas eu não me recordo se ela estava regulamentada até então aqui no município. Não estão ouvindo? Eu sei que ela já existia, mas eu não me recordo, eu acredito que não, eu não me recordo. Se você quiser, de uma próxima vez, eu posso voltar para dar uma certeza para vocês. Fica tranquila. A pergunta é nº 4. No período do primeiro contrato emergencial, oriundo do processo de dispensa nº 65, 2021, em que momento a comissão de licitação foi solicitada para elaborar o edital visando a contratação de empresa para o transporte escolar para o ano letivo de 2022? Em que momento a comissão foi solicitada para a elaboração do edital? Sim. Na verdade, os editais são feitos todos lá no setor de compras e licitações. E elas, na verdade, acompanham. Mas, assim, não me recordo qual foi o momento exato, não me recordo. Com relação à pergunta nº 5. Qual o motivo da mudança da modalidade licitatória de pregão para concorrência pública, contrariando, inclusive, parecer conjunto da procuradoria e assessoria jurídica do município? O motivo do pregão, é isso? É, da mudança da modalidade licitatória de pregão para concorrência pública. Sim, nós tivemos impugnações. No pregão tivemos impugnações, onde foi analisado o direito e depois foi revogado. Aí nós optamos pela concorrência, que é uma coisa mais detalhada. Quem elaborou o edital em termo de referência da concorrência pública nº 4 de 2022? O edital é elaborado pelo setor de compras e licitações. O termo de referência é elaborado pela secretaria que faz os pedidos, que, no caso, foi a educação. Especificamente, do setor, quem? Você sabe? Não me recordo. Posso também conferir e, em uma outra situação, trazer para vocês. 7. Por que foi mantido no edital da concorrência pública nº 4 de 2022? O item 6.5.2, que considera a visita técnica obrigatória, contrariando as recomendações do Tribunal de Contas do Estado, que já haviam sido apontadas no pregão presencial nº 5 de 2022, que foi descontinuado? Piedade é uma cidade muito grande. Então, acharam necessário. Pergunta nº 8. Nos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade, sob protocolo Câmara Municipal de Piedade nº 222, de 2023, consta a relação e respectivos atestados de 29 empresas que realizaram a visita técnica. No entanto, no dia da sessão pública, a empresa Escatena foi a única licitante. Sabe informar por que as demais empresas não participaram do certame? Não, não sei informar. Sei que foram várias, muitas visitas técnicas, mas, assim, por que só ela? E já não tenho nem noção. Pergunta nº 9. Algum servidor público acompanhou a visita técnica das 29 empresas apontadas no esclarecimento? Em caso afirmativo, quem? Quem acompanhou o nome correto, não consigo, mas eu sei que foi um servidor da Secretaria de Educação. Tem a comprovação dessa efetiva realização? Eu não me recordo se tem. Eu acredito que sim. Mas, assim, eu não me recordo, porque é um processo grande e são muitas coisas. Pergunta nº 10. No edital da concorrência pública nº 4, de 2022, o item 3.4.3. do termo de referência, indica que todos os veículos, objetos da licitação, deveriam possuir plataforma elevatória e terem sido fabricados de acordo com a norma ABNT-NBR, com a acessibilidade conforme norma ABNT-NBR 14.022, para pessoas de portadores, portadoras de necessidades especiais, PNE. Considerando o número de alunos com mobilidade reduzida, é necessário que todos os veículos estejam nessa condição? Olha, essa resposta, não sei te dar que, como eu já falei, o termo de referência não fomos nós. Na verdade, esses dados, acredito que a educação achou viável. Não é essa parte. Pergunta nº 11. Na elaboração do edital e termo de referência na concorrência pública nº 4, de 2022, a comissão de licitação foi informada sobre o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e necessitam de plataforma elevatória para fazer o embarque nos ônibus? Não me recordo se for informado. A décima segunda pergunta. A empresa que prestava serviços de transporte escolar na anterior à contratação da empresa Escatena possuía plataforma elevatória em todos os veículos? Eu não me lembro. Se você quiser, eu posso verificar para você. Décima terceira. É como eu disse, o termo de referência é uma coisa muito técnica. Nós ali, conforme eles mandam, a gente chega, faz o edital e tudo mais. Então, isso daí é uma coisa muito técnica. Eu não consigo te dizer agora, precisamente. Quem sugeriu ou indicou que o edital da concorrência pública nº 4, de 2022 deveria possuir o item 3.4.3, aplicado a todos os veículos? Esse item é exatamente sobre a plataforma elevatória. Já veio para nós, então, não foi sugerido. A sessão pública para a concorrência pública nº 4, de 2022 estava inicialmente prevista para o dia 17 de 5 de 2022. Depois foi remarcada para o dia 31 de 5 de 2022. Qual o motivo da mudança da data? Deixa eu ver se eu não lembro. O motivo da mudança, não me recordo. Eu sei que teve... Nós tivemos esclarecimentos, uma coisa assim, mas, assim, certinho, eu não sei te dizer. Mas, assim, geralmente, quando é suspenso, é para a gente responder algum esclarecimento. Mas não me recordo ao certo. Houve publicação e republicação do resumo do edital da concorrência pública nº 4, de 2022, em jornal de grande circulação, conforme determina o inciso 3º do artigo 21 da lei 8666, de 93? Sim. A sessão pública para a concorrência pública nº 4, de 2022, estava inicialmente prevista para ocorrer na sede da prefeitura. No entanto, foi alterado o local para a sede da Secretaria Municipal de Educação, constando em ata que o motivo da mudança era o número elevado de pessoas que desejavam assistir à sessão. Quantas pessoas, aproximadamente, havia no local? Não tenho noção, mas era muita gente. Então, o que acontece? Nós vimos que tinha muita gente, a Covid estava lá em cima, até mesmo por uma questão de segurança, e também, para evitar futuros comentários, a gente achou melhor mudar para lá, por causa da aglomeração. Pergunta nº 17. Consta na ata da sessão pública para a concorrência pública nº 4, de 2022, que havia vereadores acompanhando o processo licitatório. Quem eram esses vereadores? Consta na ata que havia vereadores? Quer mostrar a ata para ela? Não. Você gostaria que eu lê esse ato inteiro ou só? Não, imagina, só a partinha. No horário fixado, houve abertura da sessão, porém, em razão da manifestação de interesse de munícipes e vereadores em assistir o certame, optou-se por transferir a sessão para o auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, evitando aglomeração. Ah, sim, manifestação. Ou seja, prevíamos que iriam vereadores, por se tratar de uma licitação em alto valor, e, assim, muito importante para o município. A gente prevê o que ia, vereador, munícipe. Por que, embora mencionado em ata um número elevado de pessoas assistindo à sessão pública para a concorrência pública número 4 de 2022, apenas duas pessoas assinaram o comparecimento, além da comissão de licitação e do representante da empresa vencedora? Por que eles assinaram? Não, porque, vou repetir, embora mencionado em ata um número elevado de pessoas assistindo à sessão pública para a concorrência pública número 4 de 2022, apenas duas pessoas assinaram o comparecimento, além da comissão de licitação e do representante da empresa vencedora. Sim, tinham muitas pessoas aguardando, só que entraram poucas. Agora, o porquê? Já não sei dizer. Por que entraram poucas pessoas? Quem são ou foram os gestores e fiscais dos contratos dos processos de dispensa número 65 de 2021, 10 de 2022 e na concorrência pública número 4 de 2022? Olha, nessa de 2021, eu não me recordo, mas acredito que o atual secretário ainda não estava, era outra secretária. Agora, nessas, agora de 2022, até então, secretário. É a educação. Quem é o servidor responsável pela publicidade e transparência quanto às contratações públicas no âmbito da Prefeitura Municipal? Pelas contratações, são três no setor. Eu, o Benedito Luiz e o André, são três somente que publicam. Número 21. Nos processos de dispensa 65 de 2021, 10 de 2022 e na concorrência pública número 4 de 2022, manteve contato ou recebeu orientação do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região? Em caso afirmativo, quais orientações e de quem as recebeu? Não, contato nenhum. Número 22. Após tomar conhecimento da denúncia número 1, 2022, protocolada na Câmara Municipal de Piedade sobre protocolo número 759 de 2022, quais medidas o senhor tomou para apurar a veracidade das ilegalidades apontadas pela denúncia? Nós nos reunimos e estudamos o processo e vimos que não tinha nada de... Número 23. Na sua opinião, a exigência da visita técnica obrigatória e da plataforma elevatória em todos os veículos foram itens que restringiram a competitividade da concorrência pública número 4, 2022, em caso afirmativo ou negativo, por quê? Na minha opinião, não, porque se fosse restringido, não teria tanta visita técnica igual teve. Fizeram visita técnica que eles poderiam fornecer. Tem mais algumas perguntas aqui. Sim. Então, você afirma que nem todas as pessoas que aguardavam na prefeitura participaram da sessão pública realizada na Secretaria da Educação? Como que é? Desculpa. Então, você afirma que nem todas as pessoas que aguardavam na prefeitura participaram da sessão pública realizada na Secretaria da Educação? Não, eu não posso afirmar que nem todas. O fluxo é grande e, assim, não posso afirmar isso. A gente vê de passagem ali, mas não... Ah, e aquele estava, aquele não estava. Já não posso te dizer precisamente. Quais foram as atribuições da Comissão de Licitação na concorrência pública número 4 de 2022? Quais as atribuições? Atribuições da Comissão de Licitação. Não me recordo. Nessa concorrência, não me recordo. Mais alguma pergunta da Comissão? vereador Nelson. Andréa, eu só quero fazer uma pergunta aqui sobre o... se você tinha conhecimento, porque das pessoas que usam o ônibus com aquela elevatória, você tem conhecimento de quantas pessoas, quantos deficientes físicos ali... Não tenho conhecimento disso. Essa parte, eu posso até pedir para a secretaria fazer o levantamento, se os senhores acharem necessário, eu posso trazer no próximo momento. Então, quando eu vejo esse processo para vocês analisarem, porque, lógico, que vai, eu desmonto o processo e depois passa na sua... na sua... para vocês darem o veredito, não é isso? Não, o processo vem com o pedido, o termo de referência, muitas vezes com cotação, às vezes não, fazemos o quadro comparativo, a minuta digital e vai para o setor jurídico para fazer a análise. O que eles analisam, algumas alterações que eles pedem para que seja feita, para depois a gente estar publicando. É, porque a gente teve um conhecimento de que poucas pessoas usam. São quantos conhecimentos? Cinco, seis, pessoas que usam só. E por que foi... Eu acho que eu vou fazer essa pergunta, mas também acho que você também não vai saber responder, mas eu vou fazer, porque para mim, só ter um esclarecimento para fazer a pergunta para o outro. Por que que contrataram tanto ônibus, você com... com essa... Elevação, né? Com a plataforma e elevador. Cinco pessoas usam, e a gente sabe que um ônibus desse é bem mais caro do que um ônibus normal. Então, se você puder responder... Realmente, essa pergunta eu não consigo responder, porque já é uma coisa que... É muito técnica, como eu falei. Então, está bom. Obrigado. Está? Imagina. Mais algum vereador? Bom dia, André. Bom dia, doutor. Bom dia. Quanto à impugnação do edital, a impugnação foi quanto à modalidade da licitação? A do pregão? Do primeiro? Sim, também. Sim, também. E aí vocês observaram que a impugnação procedia e mudaram a modalidade. Fizeram algumas alterações e mudamos, foi revogado o pregão, e aí optamos pela concorrência, que é mais detalhada. E quem fez o parecer dessas impugnações, o parecer técnico? Não me lembro. Não me lembro. O parecer da impugnação do pregão? É porque, salvo engano, quem assina a... Vou fugir a palavra agora na resposta. A decisão da impugnação foi a senhora. Sim. Você fez o julgamento ou você teve um parecer técnico? O que precisou, eu pedi auxílio e tudo mais, para quem fez o termo de referência, e foi feito isso daí. E nesse parecer técnico, foi levada em consideração a decisão do Tribunal de Contas de que a cláusula que exigia a visita técnica era restritiva? Nesse parecer técnico, nós analisamos tudo o que precisava ser analisado. E achamos viável continuar com a visita técnica. Vocês analisaram a decisão do Tribunal de Contas? Eu não me recordo. Foi um comecinho, foi aquela transição, entendeu? Mas foi assim, foi analisado tudo o que está ali, no julgamento e tudo mais. Durante essa mudança de data, local, você acha que isso pode ter prejudicado a competitividade? Eu acredito que não, porque foi falado para todos que estavam ali, então, assim, uma sessão pública, aberta, quem quis foi. Então, o que poderia justificar vocês terem que mudar de local de tanta empresa que tinha na Prefeitura, e quando chegou na Secretaria de Educação, só uma empresa participou? O que justificaria essa desistência no meio do caminho das empresas? Eu desconheço essa justificativa, por quê? É o que eu disse. Tinham muitos lá embaixo. Nós vimos e falamos. Estava na pandemia e tudo mais. Não vai dar. Mudamos. Até nos surpreendeu, quando só tinha um participante. Nós pensávamos que iriam muito, porque foram muitas visitas. Agora, o porquê e justificar isso daí, eu não consigo. O que eu quero entender é que, na ata, vocês colocam que haviam muitas empresas, colocam, inclusive, que haviam vereadores, e aí não havia vereadores. Não, não. Está falando aí que manifestação, não está falando que haviam vereadores. Quem deu a informação que os vereadores queriam participar? Nós imaginamos que os vereadores iriam participar, uma vez que, conforme já tínhamos falado, teve o pregão próximo, acho que foi a merenda que participaram. Assim como todas as sessões são abertas para quem quiser, inclusive os vereadores. Sim, Andréia, mas na ata consta que houve a manifestação. Uma coisa é você falar assim, olha, eu acho que aqui na CPI as partes vão vir com o advogado. Isso é uma suposição. Outra coisa é você mandar uma notificação e falar, está aqui a procuração do meu advogado, estou manifestando que vou com o advogado. Qual vereador, quem passou a informação que havia manifestação de interesse de vereador de participar nessa? Eu não me recordo, mas, assim, independente, eu acredito. Uma coisa, eu falando, com o vereador ou sem, iria mudar mesmo, por causa que tinha muita gente lá embaixo. E aí na ata falam que haviam muitas empresas. Quem foi que colheu essa informação, que aquelas pessoas eram representantes de empresas? Ah, é impossível para uma empresa ter tanta gente embaixo? Não sei, a gente não colheu a empresa, a gente está falando de pessoas. Entendeu? Então, agora, aí eu falo para você, nós mudamos porque tinha muitas pessoas. Agora, só se esse monte de pessoa estava acompanhando esse homem, não sei dizer, porque, assim, o que a gente sabe dizer é o negócio da sessão. Agora, o que acontece fora, já não cabe a nós saber. Tá, então, no edital foi colocado que eram empresas por suposição também, assim como a parte dos vereadores. No edital foi colocado? No edital, não. Perdão. Na ata, desculpe. Vou refazer a pergunta. Na ata foi colocado que aquelas pessoas eram representantes de empresas por uma suposição, assim como vocês supõem. Sim, suposição. Nessa mudança de horário, de horário, não, perdão, de local, quando vocês chegaram nas questões de educação, outras pessoas acompanharam ou só a empresa que registrou proposta? Essa parte, que foi assim, começou a sessão, nós vimos que tinha bastante gente, só que eu estava com um probleminha bem grave no meu dente, e aí eu saí um pouquinho na sessão para fazer o canal do meu dente, e depois eu retomei já no finalzinho. Então, você não sabe se foi mais alguém, se quem foi da prefeitura para a Secretaria de Educação foi só a empresa ou se foi mais alguém? Todas essas pessoas que estão na ata, que estavam na prefeitura, não foram para a Secretaria? Não sei, não sei te dizer. Quanto à visita técnica, você se recorda de alguma empresa que veio, dentre as 29, você se recorda de pelo menos algumas que vieram para... Puxa vida, não. Sabe o nome de nenhuma empresa? Não me recordo. Última pergunta. Quanta demora para a publicação do edital e do andamento no processo solicitatório, porque nós temos a manifestação das critérias de educação solicitando a licitação em outubro e mais de um mês depois que foi dar algum andamento na comissão de compras. O que justifica essa demora? Todas as compras e licitações de todos os setores e secretarias da prefeitura passam pelo setor de compras. Nós não somos um setor grande. Então, o que acontece? São muitas demandas. E nós temos que lembrar que nós estávamos no COVID. Aquele COVID lá em cima. Então, nós priorizamos, mas não depende só de um setor. Vai para um setor, precisa coletar assinatura de tal, precisa coletar assinatura de todo. É a tramitação. Em momento algum ficou parado esse processo. Mas é o tempo hábil que nós precisamos. Mas, frequentemente, vocês precisam fazer uma emergencial após uma emergencial por conta disso? Ocorreu isso nesse período? Ou só nessa vocês precisaram fazer uma emergencial em cima do outro? Olha, essa daí eu não sei te responder, porque é o que eu falo. O que chega para mim, eu faço. Vem com um pedido. Eu realizo e depois vai para o prefeito homologar, para o prefeito autorizar. Então, essa pergunta eu não consigo te responder. Não, mas dentro da comissão de compras... Pela ordem, presidente. Já tem sete minutos, já. Ele está fazendo a pergunta. É que eu estou confuso agora com os advogados da depoente aqui. Quantos são? Me perdi. Você estava falando porque... Ah, sim. Dentro do setor de compras. Em mais de um caso, ou foi só nesse caso que vocês estavam sob um contrato emergencial e vocês tiveram que fazer um novo contrato emergencial, uma prorrogação por conta dessa questão técnica, questão hábil, questão de tempo? Ou foi só nesse caso que vocês precisaram fazer uma emergencial em cima da outra? A gente não faz emergencial. Isso daí é uma coisa que não pode parar. Então, vieram, crucificativo e tudo mais, e nós fizemos. Está ok. Muito obrigado. Obrigada. Mais uma pergunta, André. Há prioridade para realizar as licitações que já estão com o contrato emergencial? Com certeza. Não temos mais perguntas. No depoimento, a senhora quer falar alguma coisa, as considerações? Não, não tenho nada. Se ninguém mais quiser perguntar, eu estou tranquila. A Comissão Parlamentar de Inquérito agradece. Eu que agradeço, eu fico à disposição. Essas questões que não me recordei, se vocês acharem viáveis, sem problema nenhum, posso verificar e está voltando. Fico à disposição dos nobres. Nós agradecemos também a presença do doutor advogado, vai ser relatado em ato, a presença dele, e declaro encerrado esse depoimento. Obrigada. Obrigada. Obrigada.